Olha coleguinha do meu canal Jardim do Ed, que paraíso é! Essa represa Uma mata verde muito linda Meus amigos Olha a queda d'água Vê pessoal Coisa linda Lindo, lindo que se vê Tá vendo? Olha Essa é a natureza do nosso Deus Brinde imagem Olha Que paraíso Até o próximo vídeo do nosso canal Jardim do Ed E aí E aí E aí E aí